Olá meu parceiro, Marco Aurélio é parceiro de tantos bares Não vou falar muito não, se eu for falar muito, tá lá militeiros e militeiras Mas isso não é ofensa, mas eu sou um cachaceiro também Então é o seguinte, vou fazer essa prêmica parte Primeiro quero mandar aluno, meus parceiros Didi Estão aqui ó, funk boy, tá aqui agarrado com as coisas Eu só pôr uma vermelha aí, meu irmão Pelo amor de Deus, todo mundo olhando Rapaziada toda aí ó, pô esqueci o nome do Didi parceiro lá Pô, pô, vai, 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 vai passando o Didi ali Tá o Romeu aí, Romeu, controle dinâmico, cara que eu aprendi muito Alô, na pô, Marco Aurélio, preciso falar que isso aí a gente já tomou muita cachaça, muito tomo junto E daqui a pouquinho, eu vou fazer essa primeira parte daqui a pouquinho Tem minha maninha aqui ó, essa mulher feia pra cacete Pô, ela vai ser feia assim na China Ela vai fazer a segunda parte aqui na Sobri Primo Autorizada pelo Mano Zé Branco, Mano Fico, ela vai ser batizada hoje Que agora ela é a nova DJ da Sobri Quer falar alguma coisa? Tá nervosa? É isso aí rapaziada, eu quero agradecer a vocês Amigo aqui, Marcelo Alves, estou há 4 anos nessa caminhada Eu sou cria Nesse movimento maravilhoso que muitos odeiam as mãos a mãos Eu sou cria nessa divisada aí ó, Peixota, Marco Aurélio Alô Tripa, tamo junto Campô também É isso aí ó, daqui a pouco o Ramassu tá chegando aí pra gente No Brasil, sem falar em idade, isso lá em 84, 85 Jornal, porra, pelo amor de Deus, não paga nada Dá uma cervejinha pra mim Então é o seguinte, agora parceiro Com respeito a todas, é só o Grand Prix Silêncio, silêncio Silêncio Sete Arriba 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 Seis Diga No Vem flávio Neste show Cinco Ladies and gentlemen Quatro Três Dois Um Agora Você mata saudades Contem de PJ Sou o Grand Prix Arriba 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.